Este vídeo é um oferecimento de Adem Motors, sua moto nova ou usada com parcelas que cabem no seu bolso e americano, você escolhe o dia que você quer tirar sua carta de crédito. Dá uma ligadinha nesse telefone que está aparecendo na tela aqui do Renato, fala diretamente com ele porque é aprovado aqui pelo canal Moto Diário, vários amigos do canal já estão com as suas motos zero quilômetro e por ser amigo do canal você tem direito a parcela reduzida agora. Ô americano, é diretão, sem edição porque é reportagem de hoje, está na revista Rushland, 29 de junho de 2022 e os caras, velho, pegaram a imagem da moto inteira, meu filho, você que está esperando pela Super Meteor, estou sem voz hoje, cara, não sei nem como eu vou gravar o dia inteiro, mas vamos lá. Você que está esperando pela Super Meteor, que também pode se chamar de Thunderbird, mas o que menos importa é o nome dessa moto, o que mais importa é que é uma moto custom, papai, é uma moto custom que vem para o mercado indiano, que vem para o mercado mundial e que vem para o mercado brasileiro colocar no chinelo todas aquelas Mad Max com preços super faturados, meu filho. Se esconde aí, se esconde aí, se esconde aí que o seu dia está chegando, tá? Nova Super Meteor, Thunderbird, whatever 650 é espionada em vídeo, meu filho, na rua apareceu a moto inteira, dá para a gente ver vários detalhes aí dessa moto custom clássica. Vou começar pela reportagem da Rush Lane, mas eu tenho também um vídeo no Instagram da revista Zig Wheels, de onde saíram as fotos da Rush Lane. Então eu estou com o negócio todo na perna aqui para nós, mas antes quero pedir para você, ajuda o canal americano, não estou pedindo doação, não estou pedindo dinheiro. Só adquire um número da Rifa, do sorteio, dessas duas motos e o dinheiro é utilizado para a gente manter as atividades aqui no YouTube, tendo em vista que o YouTube paga mal, hein, papai? Mas paga mal, hein, meu filho? Essa Dragstar 650 está aparecendo naquele imagem para vocês e essa Suzuka Savage 650 está aparecendo naquele imagem para você. Você compra um número do sorteio da Rifa e você concorre a essas duas motocas. Vai lá, velho, aproveita o início do mês, compra aí, ajuda a gente a se manter ativo por mais de um ano nessa plataforma aí com essa grana que é arrecadada com essas custom Mad Max, né, que já estão aí com alguns anos de idade, mas estão em bom estado de conservação. Vamos lá, gente. Rush Lane traz o título Royal Enfield Thunderbird 650 custom ou cruiser espionada ou seria super meteoro? Meu filho, o Rush Lane, eu não quero nem saber quem engraxou a asa da barata, meu filho, eu quero ver. É a bichinha brilhar, meu filho, vamos lá. O que dá para ver aqui, ó? Sinaleira, sinaleira não. Farol traseiro redondo, tradicional, custom clássico, né, que já tem em outras motos da Royal Enfield. Esse painel aqui nos parece ser uma mistura de um painel analógico com digital, certamente isso aqui é algo similar a um tripper navigation, né, tem aqui uma mesa com guidão, guidão é mais baixo, né, mas deixa uma posição de pilotagem bem ereta, né, o cara posiciona os pés para a frente da linha do joelho, as pedaleiras aparentemente estão na posição de moto custom, então a gente vê que não é uma moto como a shotgun, que vai ser uma moto mais, vamos dizer assim, clássica, né, então esse é custom. O garupa, como diz meu amigo Pio Motococo, garupa que se lasque, né, porque não tem banco de garupa, mas se colocar um cc bar aqui, o negócio vai ficar legal. Parece que a transmissão é do lado direito da moto, não sei se isso aqui é um freio a disco, vamos ver no vídeo depois, escapamento duplo, cromado, roda de liga leve, né, motorzinho bicilíndrico, tradicional, 650 centímetros cubos, o mesmo da Interceptor, né, cara, com 47 cavalos de potência. Vou pedir desculpa a vocês, eu peguei uma gripe aí depois que eu voltei de viagem e estou me recuperando, enquanto tem voz a gente grava, na hora que não tiver mais a gente usa as gravações antigas, né. Vamos lá, o que mais dá para ver aqui? Pouca coisa nessa imagem, aqui está melhor, aqui nós vemos aqui a posição da pedaleira avançada, está vendo? Ah, tem um clutch assistance aqui, que você passa a marcha para trás também, isso é bem legal, eu gosto dessa história toda. Vamos ver aqui, os retrovisores tradicionais, essa aqui é a foto anterior, que veio lá do vídeo, né, o vídeo da revista Zig Wheels, dando aí o crédito para a revista. Essa imagem está legal, cara, olha aí, ó, custom classic, pessoal, isso aí é custom classic, hein, vamos falar a verdade, hein. Imagina uma moto dessa aqui, meu filho, com guidão nosso, da moto alto custo, que você vai colocar nessa moto, olha o riser dela, aqui não está dando para ver o riser, mas aqui dá, ó, olha aqui, ó, riserzinho. Só trocar o guidão, meu filho, dá uma suspendida nesse guidão, coloca um mata cachorro, tá, coloca um sissibar, deixa eu botar outra imagem aqui, eu vou partir para o vídeo aqui rapidinho. Olha que legal, eu achei ela bem encorpada, cara, eu achei essa moto linda, papai, manda para cá, meu filho, nós não queríamos saber de Mad Max, meu filho, vamos devagar com a Andorca, o Santa de Barro, mas o negócio está bom, eu quero a felicidade para o povo brasileiro. Vamos falar aí, americano, vamos dar uma olhadinha no vídeo aqui na Zig Wheels, na Zig Wheels, fala o seguinte, vídeo exclusivo, eu tirei o volume aqui, porque ele está com uma música tocando no fundo, que é uma música que tem direito autoral, que eu sou colocado aqui como Strike no YouTube, eu não aguento mais tomar Strike, tá, vamos lá. Exclusivo, Royal Enfield, né, ele está aí com a Super Meteor 650, ele está falando de Super Meteor, né, ele está falando som de escapamento, eu não posso nem colocar, deixa eu ver se dá para o programa, até dá, não começou a música, não escuta o barulho americano, consegue escutar? O Exhaust Note, eu gostei, hein, gostei para cantar uma música no fundo, eu vou tirar um vídeo espionando essa mula de teste, né, da Upcoming, da moto que está vindo a 650 cilindrada, Cruiser, revela o tom, o som, o tom do escapamento, o que menos importa, é o tom do escapamento, você pode tirar essas telas, essas letras da tela, aí a gente vê o negócio direito, né, mas é isso aí, ó, é tradicional, custom tradicional, e vamos colocar aí, hein, vamos colocar que é uma moto encorpada, eu gostei do desenho da moto, eu acho que dá para fazer várias customizações dessa moto aí, meu filho, o negócio vai ficar bonito, hein, então vamos esperar, né, americano, essa moto ser lançada, se está aparecendo assim, é porque vem lançamento em breve, é pauta bomba, vamos deixar esse negócio acontecer e vamos colher os louros de uma motocicleta custom, que eu espero que tragam para o Brasil, né, Royal Enfield? não vai me mijar nas paias boas, né, como diz aqui no Sul, né, beleza, americano, um abraço, fica a informação aí, daqui a pouco a gente volta, tchau, tchau.